Sou um inibido mental Procuro algo no meu quintal Mas não consigo encontrar Ando às voltas numa rota circular Ando às voltas numa rota circular Ando às voltas numa rota circular Eu quero é novos Novos, óculos genitais Porque os meus já não trabalham mais Ai, ai, ai Coitados de meus órgãos genitais Ai, ai, ai Eu quero é novos Novos, óculos genitais Porque os meus já não trabalham mais Ai, ai, ai Coitados de meus órgãos genitais Ai, ai, ai Já procurei em todo lugar Angola, China, Cadá e Suíça Mas, tibetais Não encontrei ninguém que me ponha uma postiça Não encontrei ninguém que me ponha uma postiça Não encontrei ninguém que me venha uma Eu quero é novos Novos, óculos genitais Porque os meus já não trabalham mais Ai, ai, ai Coitados de meus órgãos genitais Ai, ai, ai Eu quero é novos Novos, óculos genitais Porque os meus já não trabalham mais Ai, ai, ai Coitados de meus órgãos genitais Ai, ai, ai Já não sei o que fazer As coisas correm-me sempre mal Eu não consigo esquecer Que eu preciso de uma nova Potência sexual Que eu preciso de uma nova Potência sexual Que eu preciso de uma nova Potência sexual Eu quero é novos Novos, novos, novos Não consigo esquecer Que eu preciso de uma nova Eu quero é novos Ai, 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 ai Eu quero é novos Não consigo esquecer Que eu preciso de uma nova Eu quero é novos Minha, Minha, Minha...